Olha, hoje é dia 20 do 6 de 2020, eu tô aqui, sistema KM2, meu cliente aqui, eu sou o Márcio, do Honda Civic 1.7, correto? Certo. Mas eu tô aqui no chumso aqui dos meus amigos aqui, ó, manda lá aí já. Olha! Melhor chumso da região do... aqui é o quê? Aqui é Cibratel, Cibratel de Té, hein? Eu ia falar que era... é... Belas Artes. É, não, não, é Cibratel, Cibratel, é Cibratel. A Avenida de São Paulo tá Sorocabana. O melhor chumso é aqui. Opa! Aí é o seguinte, eu fiz o sistema, já dei o resultado ali, mostrei a economia. Eita, a máscara doida. E aí, é o seguinte, todos os carros que eu faço... Eu vou tirar essa desgrama, peraí. Olha, todos os carros que eu faço de sistema, a máscara tá aqui. Não dá pra colocar, me dá licença. Não, não é pra ninguém tá usando, também não vou usar, não. É... todos os carros que eu faço de sistema, a maioria, quando é aqui, eu passo aqui, não passo? Passo aqui. Se o pessoal quiser passar aqui e perguntar se é aqui mesmo que eu faço as visitas aqui, de verdade, você vai falar que funciona? Oxe, pode fazer, que na hora que eu pegar o carro, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o sistema KM2. Que funciona de verdade? Opa! Autonomia vai lá em cima. Ó, o Honda Civic, nosso amigo ali, que é da Polícia Federal, eu falei, não ia falar, falei, o cara é da Polícia Federal. Eu não posso mostrar que é da Polícia Federal, a Polícia Federal tá meio embaçada esse dia aí, segurando o homem lá, deixa quieto, toma uma bafalcada. Tá mostrando não que é melhor. Aí é o seguinte, o Honda Fit, eu tô assistindo o Honda Fit. É, Civic. Honda Civic 1.7. Quanto fazia? 9. Quanto fez agora? 20. 13. É, 26. Quanto? 26. 8. 26.8 rodado com 2 litros, então a média ficou em 13. De 9 pra 13, aí ó. Não vai dar pra ver, o telefone não aparece direito. Mas tá bom demais. Um carro desse agora fazendo 13, não tá bom? Nossa, tá ótimo. Show de bola? Nossa Senhora. Vem fazer o sistema, ó, eu vou desafiar os caras aqui agora. Quem vem fazer o sistema aqui no litoral, eu vou levar você pra comer uns churros aqui, ó. Vai por minha conta. Aqui no melhor churros aqui do Subratel. Certo? Beleza, galera? Tá, tá marcado aí, ó. Pode vir aqui que é garantido. Opa! Telefone 011 957 087471 011 946 69 8285. Você fala direto comigo, não tem negócio pra falar comigo mesmo. Pode ligar lá, fala com o Fabiano também, a agenda. Vamos marcar, tem uma galera já acompanhando aí. E eu tô indo pro Brasil todo com sistema KM2, melhor sistema do Brasil, que faz e garante economia, você vê na hora. Tira toda a gasolina, coloca do Elite, sai pra andar, mostra o resultado. Fica de 11 horas da manhã até de noite, sai pra rodar pra provar economia. Pra provar. Eu só quero uma chance. Me dá uma chance pra me provar economia pra você. Valeu. O Brasil todo vai conhecer. Mil vídeos. Esse é o 220... É o 224. 224 vídeos com esse aqui, viu? Deus abençoe. KM2.